Galera, a NetEasy finalmente me inocentou aí das acusações de hack, é meu parceiro. Eles me mandaram uma mensagem através do sistema de criação de conteúdo dizendo o que de fato aconteceu na minha conta, por que que eu fui de arrasta pro lado, meu parceiro, por que que eu fui de americana, eles me explicaram aí direitinho. E nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre o que aconteceu com a minha conta, né? Vou explicar o que que, o que que de fato ocasionou aí o meu ban, né? O meu ban permanente, né? E eu vou também trocar uma ideia com vocês sobre como que funciona o sistema anti-cheat aí da NetEasy, cara. Olha, eu vou te mandar a real. Isso pode acontecer com qualquer um, hein, cara? Se você der mole, você também pode ir de Vasco. Então, meu parceiro, fica no vídeo até o final, deixa o like aí no início do vídeo, cara. Não dá mole, deixa o like pra me ajudar. Aí, se você é novo, chegou por esse vídeo, aí chegou por essa treta já de cara, já se inscreve aí no canal Games Brunão, meu parceiro. Não dá mole, se inscreve aí, porque aqui a gente traz conteúdos de gameplay, a gente traz tutorial, a gente traz zoeira, traz live. As lives vão voltar amanhã, hein? Amanhã estamos de volta aí nas lives com as gameplays mais insanas. Então, se inscreve no canal com o sino ativado. Não dá mole, bora pra vinheta aí, editor. Toca aí, só bora! Salve, galera! Você está no canal Games Brunão, notícias de gameplay e opinião. E bora trocar uma ideia sobre o que a NetEase me falou aí, sobre o meu banimento, né, cara? Galera, porra, mano, caraca, repercutiu pra caramba, irmão. Aí, na moral mesmo, eu fiquei bolado aí com a repercussão do meu banimento, cara. Do Bannedão Games, Games Vascão aí. Foi de arrasta, mas eu consegui aí, pelo menos, provar, né? Em tese, né, cara? Eu provei aí o que eles estavam falando aí naquele horário ali. Não teve como provar com provas concretas, né, rapaziada? Mas pelo o que eu postei e pelo ali, pelo horário ali que eles falaram que eu estava usando o hack, né? E realmente foi provado, né, cara? Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que aconteceu. Eles falaram realmente que não teve gameplay nenhuma, que não teve jogo nenhum. Vou explicar tudo nesse vídeo e também, como eu falei na abertura aí, vamos trocar uma ideia sobre o sistema anti-cheats da Netflix, cara. Como eu falei, todo mundo está passível desse ban aí. E eu vou te explicar o que aconteceu com a minha conta agora, por que eu tomei ban. É o seguinte, cara, o que eles me explicaram foi o seguinte. Qualquer pessoa que loga no emulador, qualquer pessoa que loga no emulador, está passível de banimento automático sistêmico, beleza, cara? Então, o ban que eu tomei foi um ban automático, né, segundo eles, tá? Essa é a explicação da própria NetEasy. Se você ainda loga no emulador, então você está passível de ban, né? Pelo que eu posso entender, né, não é que foi detectado o APK Hack, né? Eu não sei por que eles falaram isso, né? Depois eles, com essa mensagem, eles explicaram, né, que qualquer pessoa que loga em emulador... Não é que você toma ban, tá, galera? Não é que você vai tomar ban, é que você está passível de ban. Então, logou no jogo, né, com o jogo ali, Bloodstrike no emulador, você... não sei se é depois da atualização, mas não foram precisos, né, porque realmente isso não acontecia. Talvez tenha atualizado o jogo, né, talvez. E aí, depois dessa nova atualização, logou no emulador, você está passível de ban. Isso aí já é teoria minha. O que foi dito é que, se você loga no emulador, você está passível de tomar ban sistêmico automático. O mais interessante, cara, é que foi comprovado, né, entre conversas e tal, né, o Nicolas tem me ajudado muito, né, ele está fazendo essa interremediação entre o Games Brunão e a NetEasy, né. Também tem outras pessoas também que têm me ajudado, né, umas pessoas lá de dentro mesmo, têm me ajudado nesse trâmite. Não vou falar o nome, né, porque eu não falei, não perguntei se podia citar e tal, mas não vou falar. Tem pessoas também que estão me ajudando lá de dentro, né, isso é muito legal. Aí, o que eu descobri, né, é, como eu falei, né, que eu não joguei, né, realmente não joguei entre, naquela horário, né, entre 8 e meio-dia mais ou menos, né, entre 8 da manhã e meio-dia, horário de Brasília, né, a mensagem que eles me mandaram foi que realmente o, a minha, o meu log, né, o meu log naquele dia não teve impacto dentro do jogo. Então, assim, realmente eu não joguei, porque eu não impactei o jogo. O que aconteceu foi que eu loguei, e aí, é, eu fiz o log, né, loguei na conta no emulador, e aí foi detectado como um APK cheat. Mas aí, logo, eles falaram que qualquer pessoa que loga em emulador pode ter essa detecção automática, né. Creio eu, aí eu posso teorizar, né, creio eu que deve ser alguma coisa, né, porque como o Mumu, ele detecta como celular, né, ele não detecta nem como emulador, ele detecta como celular, né. Segundo a galera que comenta, né, fala que o Mumu é um simulador de Android, ele não é nem um emulador, ele é um simulador. Agora, eu não sei de programação, geralmente eu não entendo, mas é o que o pessoal fala. Aí, o Banu pode ter sido por isso, né, detectou um Android ali, um sistema Android com teclado e mouse, e aí o sistema bugou ali e detectou como hacker, né, como algum APK cheat, algum programa clonado, ou então algum programa sobrepondo, né. É isso aí que eles falaram oficialmente, né, qualquer pessoa que logue no emulador está passível de tomar o banzão de cria. Então, fica ligado aí, você que joga no emulador, cara, é melhor você aposentar teu emulas e aí desinstalar de vez e finalmente aí jogar na versão PC, porque realmente está dando ban mesmo, né. Agora, cara, eu queria falar aqui um pouco do como que funciona aí o sistema anti-cheat da NetEase, né. Eles me passaram a seguinte informação. O Bloodstrike, ele tem um programa anti-cheat que opera automaticamente, né, cara. Foi isso que me falaram. Opera aí dia e noite, fazendo a varredura aí nas contas, detectando alguma anomalia na conta, de repente um programa de terceiro, uma clonagem de jogo, um teclado e mouse no celular. Esse anti-cheat aí opera automaticamente, né, segundo a própria NetEase. Então, essa é a primeira questão. E aí ele vai operando, né, e quando ele detecta alguma anomalia, ele dá um ban. O segundo ponto aí que eu já falei, né, e foi o que aconteceu comigo, é que o emulador, ele pode ser detectado como hacker, cara. Hacker, cheat, ultrapassa. Então, cara, fica ligado aí, né. De fato, o emulador era liberado, a galera podia jogar pelo menos no Mumu, né, no Mumu, que é da NetEase, né, era liberado, mas agora sabemos que pode ser detectado como hacker, né. Não é que você não pode jogar, você pode até jogar, mas fique ciente que o sistema pode varrer tua conta aí e você tomar o banzão só por estar no emulador, que foi o meu caso, né, sendo que no meu caso eu nem jogar joguei. Mas pode detectar como hacker, e aí esse ban é pra sempre, cara, ele não tem volta. E o que eles me passaram também é que o Bloodstrike tá trabalhando duro, cara, pra brigar aí contra os hackers e cheats, né, cara. Eles estão se empenhando, parece que o jogo está trabalhando fortemente, né, está trabalhando com afinco pra lidar com essa situação que, cara, vou te mandar a real, está realmente complicado, cara. Tem muito hacker no jogo, né. A gente sabe que tem bastante hacker no jogo, a gente sabe que tem bastante cheats, né, hack de velocidade, speed hack, os caras que miram aí, porra, já vai direto na cabeça, tá acontecendo muito. E, cara, eu torço muito, do fundo do coração, que eles combatam realmente os hackers, cara, os cheats e as trapaças que tem aí dentro desse jogo, né, cara. Porque a gente sabe que um jogo cheio de hacker é um jogo com poucos players, né, cara. Então, vamos torcer aí pra que eles façam o trabalho certo. Aqui tá a resposta que o Nicolas me passou, né, lá da NetEasy, que a NetEasy mandou pra ele, né. Resposta para, sobre o caso Games Brunão, né. Sobre a questão reconhecida como atividade do cheat do jogo, parece que o emulador foi reconhecido pelo sistema como uma atividade cheat. Esta é a primeira vez que eu, né, você, no caso eu, né, o Brunão, que eu sou reconhecido dessa maneira. E não teve impacto no equilíbrio do jogo. Então, aqui, ó, como eu falei, não teve impacto no equilíbrio do jogo, significa que eu não joguei, né. Ele me explicou isso, né. Significa que eu não joguei. Eu não joguei, então não teve impacto. Como eu não joguei, né, detectou hack. Eu não joguei, então, como se tivesse ficado no 0x0. Mas o emulador foi detectado. Esse que é o problema. O anti-cheat do Bloodstrike detectou o emulador como hack, né. Isso daí, eles deixaram claro que pode acontecer. Pode acontecer. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né, explicando tudo que aconteceu aí comigo. O que aconteceu, né, de fato, agora, as claras, né. Eles realmente falaram por que que eu fui banido, o que que detectou no meu PC. Simplesmente foi a abertura, o login no emulador. E todo mundo que loga no emulador está passível disso daí. De tomar o ban por trapaça simplesmente por logar no emulador. Todo mundo está passível disso segundo a NetEase. Então, fica ligado, cara. Joga na versão PC. Você que joga aí no PCzão, você que tem um PC pra jogar, tenta baixar a versão PC, joga nela porque o emulador eu acho que realmente ficou, como eu falei, né, ficou no passado. Beleza? Muito obrigado aí por você estar até agora no vídeo, cara. Se você não deixou seu likezão, deixa aquele like insano aí pra dar aquela moral e se você é novo no canal do Brunão, já se inscreve aí com o sininho ativado porque agora é o fim da novela de fato. Galera, sabe, cara, que eu odeio fazer esse tipo de vídeo, eu não gosto, eu queria estar jogando, queria estar fazendo loadout, queria estar fazendo um monte de coisa, né. Quero teorizar aí sobre os novos personagens, sobre um monte de coisa, eu fico pensando um monte de coisa aí pra fazer conteúdo e tô aqui fazendo um outro vídeo falando sobre hacks, sobre banimento, né, eu espero que realmente não tenha mais esse assunto, eu não vou tocar mais nesse assunto, falei que não ia tocar mais no vídeo passado, mas como teve outras notícias e parece que não vai ter mais notícia nenhuma, realmente, fui inocentado, não tem hack nenhum, né, isso aí foi muito bom, mas, eu tomei ban por simplesmente logar no emulador, isso veio da NetEase, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, falou, um abraço do Brunão e fui! Tchau!